Olha, você com certeza já ouviu falar que depressão é coisa séria, uma doença que não escolhe idade, classe social ou sexo. Mas muita gente enfrenta o problema e descobre um caminho pra seguir em frente. É o caso da Célia, uma doceira de mão cheia que você vai conhecer agora. Nossa equipe foi até a casa dela no interior de São Paulo pra contar essa história. E você vai ver que ela conseguiu vencer a depressão fazendo aquilo que ela mais gosta. E aí tá ganhando dinheiro com isso, que é a venda de doces. E cada doce um melhor que o outro e a depressão. Tomem muito cuidado porque a doença do século com a pandemia intensificou ainda mais a depressão em muitas pessoas. Mas conheça a superação da dona Célia, que serve até de superação pra você que enfrenta a depressão. Veja aí. Encarar uma depressão não foi nada fácil. Eu sentava ali perto daquele pé de mamão ali, ficava sentada, chorando. Meu cachorrinho, eu tinha um cachorrinho na época ainda também, o cachorrinho vinha, ficava do meu lado. Meu marido chegava do serviço, eu tava chorando, e o que que é? Eu só queria morrer. A depressão começou em 2019, depois da Célia se aposentar. O tempo vago não ajudou e a doença apareceu. E foi fazendo doces que tudo começou a melhorar. Eu fico fazendo os doces que eu faço, isso aqui, terapia, sento ali no meu sofá e fico enrolando os docinhos. Isso aqui é feito com tanto amor, tanto amor, vocês nem imaginam como que eu fico feliz quando eu vejo um pote meu de doce feito. E quando eu entregue, o cliente pega e me liga e fala que é maravilhoso. A Célia sempre gostou de cozinhar e fazer doces é a tradição na família dela. Eu fui criada com a minha avó e minha mãe sempre fazendo muito doce em taxas, taxada de doce, de figo. Tinha um pé de figo enorme no fundo de casa. Aí eu falei, onde que eu conheci? Eu falei, não, então eu vou fazer o doce. E quando a Célia começou a fazer os doces, ela não tinha nenhuma pretensão em vendê-los. Na verdade, ela fez como terapia. A princípio, seria para dar para os familiares, o pessoal poder saborear esses doces, só que ela resolveu postar na internet. E aí as pessoas que seguem ela começaram a pedir, perguntar quanto que ela estava vendendo. E aí você percebeu que poderia surgir um negócio. Com certeza. Aí, dali para cá, não tenho parada mais. E cada dia está aumentando bastante a procura, pelo menos doce. E é gostoso que o povo está gostando. Isso quer dizer que o povo gosta do que eu faço. E além das compotas, a Célia também tem geleias, né? Tem geleia, ó, de amora. Essa é de quê? De amora. Ó, geleia de amora, com aquela torradinha. Imagina só. Além de estar vencendo a depressão, a Célia se reinventou. Conseguiu uma nova fonte de renda e, o mais importante, se sente útil e está feliz da vida. Tem muita gente que deve estar passando pelo que eu passei. Então, é para olhar bem no fundinho do coração dela, bem lá dentro, que tem alguma coisa que ela goste de fazer, que dá prazer a ela fazer. Então, isso que ela tiver, a vontade lá, aquele amor, põe pra fora e faz. Você vai ver como tudo vai mudar. Você está feliz? Eu estou muito feliz, muito feliz. Graças a Deus. Graças a Deus.